Eu estou além da imaginação Um céu de cor em forma de paixão Pra beber, se afogar Em frente ao mar, espere ao luar Tento buscar, a onda se desfez E me fez retornar Ver que não perdi de vista Quanto a gente tem pra dar É mais ou menos tudo isso E juro Quando a gente se encontrar Mostrar tudo que sinto Não minto Te amar, viu? Só você me faz pensar Que estou num paraíso Tão lindo Eu estou além da imaginação Um céu de cor em forma de paixão Pra beber, se afogar Em frente ao mar, espere ao luar Tento buscar, a onda se desfez Tento buscar, a onda se desfez Me sinto Tanto linda Só você me faz pensar que estou num paraíso Tão lindo, te amar Larauê, larauê, larauê Que estou num paraíso Tão lindo, te amar, viu Larauê, larauê, larauê Que estou num paraíso Tão lindo Já não dá mais pra segurar Sinto meu coração pedir Batendo forte pra você Voltar a paz, enfim Viver assim já não dá mais Deixando o nosso amor pra trás Ficando nesse vai, não vai Te querendo, querendo O tempo passando e a gente carente demais Vem amor, dar um fim Vem amor, dar um fim Essa dor que dói, desagua o mundo sobre mim Te esquecer eu não sei Vê se vem de uma vez, assim volta pra mim Vem amor, dar um fim, essa dor que dói, desagua o mundo sobre mim Te esquecer eu não sei, desse ver de uma vez, assim Já não dá mais pra segurar Já não dá mais pra segurar Dar um fim, essa dor que dói, desagua o mundo sobre mim Vem amor, dar um fim, essa dor que dói, desagua o mundo sobre mim Te esquecer eu não sei, desse ver de uma vez, assim Vem amor, dar um fim, essa dor que dói, desagua o mundo sobre mim Te esquecer eu não sei, desse ver de uma vez, assim Veio a lembrança Veio a lembrança De tudo que aconteceu Eu era menino E ela menina era Hoje sucedeu O mais belo encontro entre eu E ela E na nossa infância Foi a minha namorada Hoje Hoje é aquela que figura Nos meus versos Minhas rimas Uma dama Tão pura 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 qual a brisa que a trouxe E o amanhã primaveril Eu sorri E ela também sorriu Unimos nossas mãos Unimos nossas mãos no sol aberto A felicidade A felicidade No meu coração Estou imaginando com saudade Veio a lembrança De tudo que aconteceu Eu era menino E ela menina era Hoje Hoje sucedeu Hoje sucedeu O mais belo encontro entre eu E ela E na nossa infância E na nossa infância E na nossa infância Foi a minha namorada Hoje é aquela que figura Nos meus versos Minhas rimas Uma dama Tão pura Pura qual a brisa que a trouxe E o amanhã E o amanhã primaveril Eu sorri E ela também sorriu E ela também sorriu Unimos nossas mãos no sol aberto A felicidade No meu coração Estou imaginando com saudade A felicidade No meu coração Estou imaginando com saudade A felicidade No meu coração Estou imaginando com saudade Veio a lembrança Fica depois de madureira Fica depois de madureira O peito tem que ter que ver Quando se planta, só vai o moniqueiro Flau Samba, verdadeiro de raiz Faz a mocidade mais feliz Por tudo que será aprendido A minha querida velha guarda Da portela, sentinela Hoje eu canto em seu amor Casquinha, Alberto, Monato Esses negros vão de fato A gemiro, a simbiro e o monar Fica depois de madureira Fica depois de madureira O peito tem que ter Onde se cadastra o ano inteiro Fica depois de madureira Fica depois de madureira Faz a mocidade mais feliz Me orgulho de ser aprendiz E a minha querida velha guarda Da portela, sentinela Hoje eu canto em seu amor Casquinha, Alberto, Monato Esses negros vão de fato A gemiro, a simbiro e o monar Fica depois de madureira Onde a gente cantava cartola, cadeia, melhor e certo Os versos de primeira, mestre Silas, de Oliveira Paulo da Portela, foi quem deu a luz ao samba que ilumina Oswaldo Cruz Paulo da Portela, foi quem deu a luz ao samba que ilumina Oswaldo Cruz Fica depois de Madureira, fica depois de Madureira Onde se perto do Ribeiro, onde se canta o Samuano inteiro Ah, o samba verdadeiro de raiz, faz a mocidade mais feliz Da minha querida velha guarda da Portela, sentinela Hoje eu nunca tenho que ser louvor Casquinha, Alberto, Monato, esses negros bom de fato Agemiro, Cacimiro e Monato Um bairro que não existe demanda Tempo de Rocha Miranda, igualmente como ela Eu me laxando, me lembro, até me causa arrepio No tempo da beira do rio, o pagode que tinha por lá Onde a gente cantava cartola, cadeia, melhor e certo Os versos de primeira, mestre Silas, de Oliveira Paulo da Portela, foi quem deu a luz ao samba que ilumina Oswaldo Cruz Paulo da Portela, foi quem deu a luz ao samba que ilumina Oswaldo Cruz Fica depois de Madureira Os tempos idos, nunca esquecidos Trazem saudades ao recordar É com tristeza que relembro Coisas remotas que não vem mais Uma escola na praça onze Testemunha ocular E perto dela uma balança Onde os malandros iam sambar Depois aos poucos, o nosso samba Sem sentido se aprimorou Pelos salões da sociedade Sem cerimônias ele entrou Já não pertence mais à praça Já não é samba de terreiro Vitorioso Ele partiu para o estrangeiro E muito bem representado por inspirações De geniais artistas O nosso samba, humilde samba Foi de conquistas em conquistas Conseguiu penetrar o municipal Depois de percorrer todo o universo Com a mesma roupagem que saiu daqui Rezibiu-se pra duquesa do Iquete no Itamaraty Os tempos idos, os tempos idos, nunca esquecidos Trazem saudades ao recordar É com tristeza que relembro Coisas remotas que não vem mais Uma escola na praça onze Testemunha ocular E perto dela uma balança Onde os malandros iam sambar Depois aos poucos, o nosso samba Sem sentido se aprimorou Pelos salões da sociedade Sem cerimônias ele entrou Já não pertence mais à praça Já não é samba de terreiro Vitorioso Ele partiu para o estrangeiro E muito bem representado por inspirações De geniais artistas O nosso samba, humilde samba Foi de conquistas em conquistas Conseguiu penetrar o municipal Depois de percorrer todo o universo Com a mesma roupagem que saiu daqui Rezibiu-se pra duquesa do Iquete no Itamaraty la 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 yeah, la yeah la yeah la 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 yeah la 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 yeah, la 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 ya la 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 ya la 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 Cartola! Que belleza! Verdade, né? Uopa! Bora! Quem souber e quiser cantar, quiser bater na palma da mão, também a gente gosta, valeu? Meu coração é dor, amor, eu não posso viver sem ter o seu perdão, eu não quero sofrer, eu não, eu não quero sofrer, eu não, ai amor Amor, eu não posso viver desilusão, amor, eu não posso viver a ilusão de um falso amor, eu não quero viver enganado, meu coração é dor Amor, eu não posso viver sem ter o seu perdão, eu não quero sofrer, eu não, eu não quero sofrer, eu não Boa saudade, se faz presente, te fez ausente, cruel verdade, minha paixão é tão eloquente Mostrando a gente, que a dor fugente, é dor que sente, só quem sabe amar Amor, eu não posso viver desilusão, amor, eu não posso viver a ilusão de um falso amor, amor, eu não quero viver enganado, meu coração é dor Amor, amor, eu não posso viver sem ter o seu perdão, eu não quero sofrer, eu não, eu não quero sofrer, eu não Boa saudade, se faz presente, te fez ausente, cruel verdade, minha paixão é tão eloquente Mostrando a gente, que a dor fugente, é dor que sente, só quem sabe amar É dor que sente, só quem sabe amar Amor, é dor que sente, só quem sabe amar Mas hoje, hoje eu vou revelar, minha alegria sem par Botou no meu coração, uma emoção singular Por isso, nas rimas do amor, meus sonhos desejo sonhar E agora no espelho da dor, eu não pretendo me olhar Que seja sempre assim, vida sorrindo pra mim Brilha na minha canção, a luz de uma doce paixão E os olhos desse teu amor, não quero deixar de enxergar Gostoso é sentir o prazer de saber te amar Pra conservar, o traço de união É se entregar, todo coração Não deixa a luz se apagar Pois eu não posso te perder Tu és o sol, do meu cantar, do meu bebê Mas hoje, hoje eu vou revelar Mas hoje, hoje eu vou revelar, minha alegria sem par Botou no meu coração, uma emoção singular E por isso, nas rimas do amor, meus sonhos desejo sonhar E agora no espelho da dor, eu não pretendo me olhar Mas também, que seja sempre assim Vida sorrindo pra mim, brilha na minha canção A luz de uma doce paixão E os olhos desse teu amor, não quero deixar de enxergar Gostoso é sentir o prazer de saber te amar Pra confiar, o traço de união É se entregar, de todo coração Não deixa a luz se apagar Pois eu não posso te perder Tu és o sol, do meu cantar, do meu bebê Não deixa a luz se apagar Pois eu não posso te perder Tu és o sol, do meu cantar, do meu bebê Laiá, 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 laiá Laiá, laiá, laiá Muito bom, Beis. Bem lembrado, Beisola. Fazia tempo que eu não cantava isso aí, cara. Ah, deu solidão, vou te esquecer. As minhas mãos só querem me assinar. Em troca receber a paz que dão. Tu procurei, por mais que eu venha me envolver. No novo amor, você não vai fazer o mal que fez. Ao meu interior, sorrida, enfim, já me desamigo, adeus. Ah, deu solidão, vou te esquecer. As minhas mãos só querem assinar. Em troca receber a paz que dá. No novo amor, você não vai fazer o mal que fez. Ao meu interior, sorrida, enfim, já me desabrigou. Vou lançar com as flores, com os meus desamores. Quero perfumar, no meio da noite. E as estrelas, o meu caminho se ilumina. E assim, meu coração vai conhecer um mundo bem melhor. Cessando a dor maior, cessando a dor maior. Pra se abrir, será feliz a vida inteira. Adeus companheira. Adeus companheira, fria solidão. E assim, meu coração vai conhecer um mundo bem melhor. Cessando a dor maior, vai se abrir, será feliz a vida inteira. Adeus companheira, fria solidão. Adeus. Adeus solidão, vou te esquecer. As minhas mãos, só querem assinar. Em troca receber, a paz que dá. Do procurei, por mais que eu venha me envolver. Um novo amor, você não vai fazer o mal que fez. O meu interior, sorri. Enfim, já me diz aí, amor. Vou conversar com as flores, com os meus desamores. Quero perfumar, no meio da noite. E as estrelas, o meu caminho, vem iluminar. E assim, meu coração vai conhecer. O mundo bem melhor, cessando a dor maior. Vai se abrir, será feliz a vida inteira. Adeus companheira, fria solidão. E assim, meu coração vai conhecer. É tudo bem melhor, cessando a dor maior. Vai se abrir, será feliz a vida inteira. Adeus companheira, fria solidão. Adeus companheira, fria solidão. Adeus companheira, fria solidão. Tentando esquecer os amarros da vida, um dia saí e consegui disfarçar minha solidão, pois descobri algo mais que a inspiração, quando eu vivo onde canta, vive toda a poesia, baila no ar. Quando ouvir Rony cantar, vive toda a poesia, baila no ar. Tentando esquecer os amarros da vida, um dia saí e consegui disfarçar minha solidão, pois descobri algo mais que a inspiração, quando eu vivo onde canta, vive toda a poesia, baila no ar. Seu canto, seu canto entrou na minha vida e fez o que quis, hoje até posso afirmar a sangue é minha raiz. Vem nascer pra sonhar e cantar, e a sobrança de criança, pode enralar em cada canto uma esperança, mas descobri o que é viver, não é só viver. Vem nascer pra sonhar e cantar, e a sobrança de criança, se o mundo inteiro ouvir Rony cantar ao alvorecer. Se o mundo inteiro ouvir Rony cantar ao alvorecer Rony cantar ao alvorecer. Oh, preago meu! Preago meu! Preago meu! Eu vi! E vou lhe cantar ao alvorecer! Força da imaginação! Vai lá! Se o mundo inteiro ouvir E vou lhe cantar ao alvorecer! Sejam todos bem-vindos ao Poeta Bar e Restaurante Deu Samba na Cabeça todas as quintas-feiras a partir das 19h Pois ali! Lá, 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 Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai buscar essa saudade Sonho meu, e na sua liberdade Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada fria só me traz melancolia Sonho meu, e no canto da noite na boca do vento Vai ser a dança das flores do meu pensamento Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor O samba que mexe o corpo da gente, vento vadinho embalando a flor Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor O samba que mexe o corpo da gente, vento vadinho embalando a flor Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada fria só me traz melancolia Sonho meu, sonho meu, e no canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores do meu pensamento Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor O samba que mexe o corpo da gente, vento vadinho embalando a flor Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor O samba que mexe o corpo da gente, vento vadinho embalando a flor Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu Traz uma panela da cozinha Tira aquela que tá no fogão Pega uma bacia na vizinha Se tiver com roupa, põe no chão Pega a lata de guardar farinha E o tabuleiro de assar Quem tem carretel não perde a linha No samba é preciso improvisar Lá, 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 Agora que a gente está Do jeito que eu sempre quis Eu tenho que me lembrar Do tempo que eu fui feliz Você foi embora sem me dar razão Por que é que você agiu assim? Pegou sua aliança e deu a outra mão E o dedo me indim para mim Não me disse adeus muito embora partiu Jurou que não ia voltar mais aqui Pegou nosso amor e depois dividiu As roupinhas a parte e jogou por aí O mundo é uma roda feito um carrocel Que foi lá no alto e já voltou A sua aliança era de papel Que foi desviando e desmanchou Lá, 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 Leva tudo aquilo que eu dei Mas não leva tudo que eu podia dar Leva tudo aquilo que eu dei Mas não leva tudo que eu podia dar Leva o bandog e o budog de raça que eu criei E a medalha que o jogo de malha nos aproximou Leva o aparelho de jantar e a maixela de prata E o retrato daquela folada que o Lã desenhou Leva a obra completa de machado de Assis Entre as covas e retas Sua bissetriz Leva o apartamento que está desocupado Já que não quer mais viver ao meu lado Então leva Leva tudo aquilo que eu dei Mas não leva tudo que eu podia dar Leva tudo aquilo que eu dei Mas não leva tudo que eu podia dar Minha lida ao sol e terra em casa à beira-mar E um chatoula no alto da serra A luz do luar E alguém vende parabéns Uma bela serenata Com direito a Martel, Plata, Cancú e Paris Leva a sua grandeza que me fez feliz Leva também a certeza que eu também lhe fiz Leva o meu coração que está desocupado Já que não quer mais viver ao meu lado Então leva Leva tudo aquilo que eu dei Mas não leva tudo que eu podia dar Leva tudo aquilo que eu dei Mas não leva tudo que eu podia dar Leva tudo aquilo que eu podia dar Leva tudo aquilo que eu dei Mas não leva tudo que eu podia dar Não sei se tu falas verdade Ou se é falsidade Quando estás junto a mim Só sei que te gosto criança Só sei que te gosto criança Só sei que te gosto criança Essa vida é uma dança Do princípio ao fim Eu não sei Sei se tu falas verdade Ou se é falsidade Quando estás junto a mim Só sei que te gosto criança Só sei que te gosto criança Essa vida é uma dança Do princípio ao fim Sou feliz, sou feliz Quando estou nos braços teus Só Deus Só Deus serve a minha alegria Vejo em ti Tudo que eu queria A tua companhia me faz sentir Um amor assim Mesmo sem esperança O seu jeito criança Faz bem pra mim Eu não sei se tu falas verdade Ou se é falsidade Quando estás junto a mim Só sei que te gosto criança Só sei que te gosto criança Essa vida é uma dança Do princípio ao fim Sou feliz, sou feliz Quando estou nos braços teus Só Deus Só Deus serve a minha alegria Vejo em ti Tudo que eu queria A tua companhia me faz sentir Um amor assim Mesmo sem esperança O seu jeito criança Faz bem pra mim Um amor assim Mesmo sem esperança O seu jeito criança Faz bem pra mim Lá, 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 Não, não tem mais jeito, o melhor é dizer adeus. Não, não tem mais jeito, o melhor é dizer adeus. Você, com a sua crença, sua presença e ostentação, seu chope escuro e reservado. Nos bares sofisticados, com a sua discriminação. Já eu sou madrugada, é tudo e nada, é flor e espinho. Sou mais uma cerveja, no bar da esquina, com os meus amigos. Prefiro o meu pagode, moçando forte, bem lá no fundo de quintal. Eu gosto é de sentir a poesia, mas em sua companhia, só no outro carnaval. Eu gosto é de sentir a poesia, só em sua companhia, só no outro carnaval. Não, não tem mais jeito, o melhor é dizer adeus. Não, não tem mais jeito, o melhor é dizer adeus. Você, com a sua crença, sua presença e ostentação, seu chope escuro e reservado. Nos bares sofisticados, com a sua discriminação. Já eu sou madrugada, é tudo e nada, é flor e espinho. Sou mais uma cerveja, no bar da esquina, com os meus amigos. Prefiro o meu pagode, moçando forte, bem lá no fundo do quintal. Eu gosto é de sentir a poesia, mas em sua companhia, só no outro carnaval. Eu gosto é de sentir a poesia, mas em sua companhia, só no outro carnaval. Seu tempo passou, e não fui feliz, sei lá das razões, foi Deus que não quis. Você me propôs e não foi capaz, fez poucos de mim, até nunca mais. A dor que passou, deixou cicatriz, pois aquele amor já tinha raído profunda no coração. Foi tão ruim, amarelo e agora me deixe, adeus, eu vou fugir da ilusão. Parabéns pra você, vou tentar me enganar, me feriu por prazer, um capricho vulgar. Querer por querer, mas depois se negar, a decisão. Querer por querer, mas depois se negar, mais nada. E pra frente essa saudade, em sua vida por verdade, por favor não vem me procurar. Seu tempo passou e não fui feliz, sei lá das razões, foi Deus que não quis. Você me propôs e não fui capaz, fez poucos de mim, até nunca mais. A dor que passou deixou cicatriz, pois aquele amor já tinha raiz. Profunda, no coração, foi tão ruim, a verdade não. E agora, me deixe, adeus eu vou fugir, da ilusão, parabéns pra você. Parabéns pra você, vou tentar me enganar, me feriu por prazer, nunca preste o vulgar. E querer por querer pra depois se negar na decisão, abusar sem pesar foi demais pro meu coração. O azar é seu, se daqui pra frente essa saudade, em sua vida por verdade, por favor não vem me procurar. O azar é seu, se daqui pra frente essa saudade, em sua vida por verdade, por favor não vem me procurar. Samba Cada vez mais quero cantar você, o seu mistério é fértil, faz saber. Samba Batendo em meu peito, faz amar você, meu bom samba, samba. De tantas erras nunca vai morrer, e se supera sem se arrepender. É vida, é calor, você é luz e paz, amor e poesia, meu samba não vou lhe deixar jamais. É vida, é calor, você é luz e paz, amor e poesia, meu samba não vou lhe deixar jamais. Vai 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 Bater em mim eternamente, como se fosse a corrente de um rio seguindo contra o mar. É bom demais saber que em minha vida, tenho você assim, cantando samba sou feliz. Vai Bater em mim eternamente, como se fosse a corrente de um rio seguindo contra o mar. É bom demais saber que em minha vida, sou feliz pra somar. Você é assim, cantando samba eu sou mais feliz. Samba Samba Te sei das guerras nunca vai morrer, e se supera sem se arrepender. É vida e calor, você é luz e paz, amor e poesia, meu samba não vou deixar Javal. Não vou lhe deixar jamais Meu samba na cadeia Se dá calor, você é luz e paz Amor e poesia Meu samba não vou lhe deixar jamais Faz bater em mim eternamente Como se fosse a corrente De um rio seguido de encontro ao mar É bom demais saber que em minha vida Eu vou ser assim Fazendo o samba sou feliz Faz bater em mim eternamente Como se fosse a corrente De um rio seguido de encontro ao mar É bom demais saber que em minha vida Tenho você assim Cantando samba eu sou mais feliz Samba 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 Samba, 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 samba Samba